A inadimplência dos consumidores está em alta, mas nos condomínios os resultados atualmente não preocupam. Vamos conversar com a vice-presidente de condomínios do Secov RS. Estamos recebendo no consumidor RS, doutora Simone Camargo, vice-presidente de condomínios do Secov RS HDM. Bem-vindo, doutora Simone. Obrigada, Álvaro. Doutora Simone, semana passada a CDL Porto Alegre divulgou um dado alarmante. Que mais de 50 mil gaúchos simplesmente não estão pagando suas contas. Estão inadimplentes e não pagam conta nenhuma. Isso está se refletindo nas taxas condominais, doutora? Bom, Álvaro, por sorte não. Nós não temos as nossas pesquisas, inclusive fui verificar para que a gente possa conversar. E as pesquisas que o Secov faz de inadimplência se mantém nos mesmos patamares. Porque a nossa pesquisa, como é que ela funciona? Os primeiros 30 dias que a gente não considera uma questão alarmante, continuam os mesmos percentuais, baixíssimos. E quando vai para a ação, que é após três meses de inadimplência. Após três meses? Sim. É só, não é uma regra, não é uma legislação tábio. Porque às vezes as pessoas, eu vou nas assembleias, as pessoas dizem, não, mas na lei diz que é só com três meses. Não existe isso. Isso é uma praxe ou as convenções mais antigas preveem após três meses o síndico deverá ingressar em juízo. É praxe, não é legislação. Quer dizer, o síndico não pode conviver com condôminos inadimplentes sem tomar providências. Ele tem que tomar providências, ele não pode deixar por isso mesmo. É, a legislação estabelece que uma das questões que ele deve cuidar é a inadimplência. Ou seja, ingressar em juízo, fazer todos os movimentos necessários para que não hajam inadimplentes. Claro que, quando eu digo assim, todos os movimentos necessários são os legais. Claro, claro. Nunca expor um condomínio inadimplente, nunca colocar uma placa no hall de entrada do condomínio com a lista dos inadimplentes, jamais. Não pode expor. Não se pode expor o inadimplente. Pode ser de um mês como pode ser de dez anos. Ah, entendi. O contato e a mesma situação. Quer dizer, o ideal é que o síndico procure fazer um acordo com esse condomínio inadimplente para evitar uma demanda judicial. Isso seria sempre o ideal, não é, doutora Simone? É, vamos assim, se presume que se a pessoa teve dificuldade de pagar 300, 500 reais por mês, mil reais, não vai ser a soma disso que ele vai conseguir pagar numa única vez. Claro. Então, presume-se que o acordo, sim. Tem determinados condomínios que às vezes pedem um parceramento mais longo, e aí se sugere que o síndico vá para uma assembleia pedir autorização. As vezes já existem assembleias anteriores por casos já acontecidos com a mesma pessoa ou pessoa diferente, e aí já se estabelece. Olha, até dez vezes o síndico pode tomar a liberdade de decidir. Ótimo. Não precisa fazer assembleia. Vou aproveitar um gancho. Por favor. Eu sempre falo, não é a primeira vez que vou dizer aqui, inclusive no teu programa. Nunca o síndico pode dar descontos numa dívida. Não pode tirar juros, não pode tirar multa, não pode tirar correção. No momento em que ele fizer isso, ele poderá ser compelido a tirar do bolso dele e repor por algum condomínio que se sinta amesado. E tem mais. Se ele abre uma pré-operativa, por exemplo, para a Simone, ele tem que abrir para os demais, porque todos nós somos proprietários. Temos igualdades. Então, eu não posso ser uma privilegiada. Claro. Então, muitas vezes os devedores, atrás de três, quatro meses, dizem assim, ai, eu quero pagar vista, me tira aí alguma coisa, me tira multa, me tira os juros e eu pago tudo. Não, isso não é comprar ferro, não é comprar uma TV que a gente vai na loja e tenta negociar. Não, isso não é financiamento de carro, não é nada disso. Isso é rateio de despesas e todos nós temos as mesmas obrigações. O condomínio inadimplente pode ter obstaculizado o seu acesso à área de ampliação do condomínio, piscina, churrasqueira, essas coisas? Algumas questões sim, qual é a leitura do judiciário? Aquilo que é essencial não pode. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo, eu estou pagando o gás do inadimplente, eu estou pagando a água do inadimplente, eu estou pagando a luz comum, área comum, porque nunca é do apartamento ou da casa, mas eu estou pagando, ele sobe de elevador usando a luz que eu pago. Isso não pode ser proibido, não dá para dizer, olha, você está devendo, Simone, você vai pela escada. Não, você não pode. Mas tem outras coisas que podem, exemplo, salão de festas. Eu posso ser proibida de usar o meu salão de festas do condomínio, por quê? O salão de festas você pode alugar aí fora, ele não é essencial. Então, você tem opção. A piscina já é diferente. Por quê? Porque você não tem aí fora para alugar uma piscina. Isso, isso. Você tem que te associar. Então, no momento em que tu fez a aquisição em um prédio que tinha piscina, significa que tu não quis te associar a um clube. Claro. Então, tudo aquilo que for essencial, sempre, mas que eu não tenho a possibilidade de buscar fora. Exemplo, eu vi uma vez, uma única decisão, em que foi cortado o gás, mas a pessoa poderia ter trazido o seu próprio P13 para dentro. O botijão. Isso não mais. Por quê? Porque o PPCI não permite mais. Claro, entendi. Em condomínios que se faça PPCI e que o gás seja central, eu não posso mais proceder. Evidente. Tá. Tá certo. Tá certo. Doutora Simone Camargo, uma alegria tê-la conosco. Que bom que, né, de vista alta nos condomínios, graças a Deus. Eu fiquei muito preocupado. Digo, será que essa realidade apontada pela CDL Porto Alegre está se refletindo nos condomínios, mas a sua palavra nos traz uma tranquilidade, que os nossos condomínios possam viver em paz, doutora. É, é que eu acho que as pessoas estão tendo mais consciência, né, apesar de que está muito difícil lidar com condomínios, está muito difícil a relação em condomínios, está muito difícil literalmente, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais empáticas em entender, eu vou ter que priorizar o meu condomínio, do que eu subir no elevador e, né, puxa vida, sabe que eu estou devendo e eu estou aqui usufruindo de tudo. E aí vem aquela coisa, né, ninguém deixa de ver. A Simone está devendo e compra carro novo? Pomba, mas para comprar carro, para ficar viajando, ela tem, para pagar. Então, essas coisas acontecem. Talvez por isso as pessoas se posicionam de uma forma mais correta em relação aos condomínios. É verdade. Muito obrigado pela participação conosco, doutora. Um abraço carinhoso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sempre as ordens.